Gente, 2023 virou e com ele eu tive que tomar uma decisão de trocar o meu mouse da Logitech E, cara, esse aqui é o M720 Triathlon, é um mouse fantástico, um mouse que eu usei aí Estou com ele desde 2017, mas ele já estava começando a dar sinais aí de problema Estava começando a dar clique duplo, involuntariamente Mas é um mouse que, cara, é um mouse que consegue conectar com três dispositivos Ele tem uma rodinha bem legal de rolagem E ele tem um botão que você clica e ela fica numa rolagem meio infinita, sabe? Ele é um mouse Bluetooth, mas você também tem aqui dentro um pino da própria Logitech Que transforma ele num mouse sem fio Eu prefiro usar ele de forma Bluetooth, pra não ter o trabalho de ficar usando Mas, chegou a hora de dar tchau pra ele Esse problema do clique duplo estava me incomodando muito já nas minhas edições E pro ano de 2023 eu escolhi esse cara aqui, é o MX Master 3S da Logitech O mouse que durante muito tempo foi meu sonho de consumo Eu estou conseguindo realizar agora esse sonho E eu fiz o unboxing dele ontem Confere aí como é que foi Ai, o Ragnar entrou na minha perna Ô Ragnar, ô Ragnar, desce, desce, vai, desce Caraca, Ragnar Não dá nem pra mim Cara, então o que falar desse mouse, né? É um mouse bem pesado, bem mais pesado do que o M720 Vou colocar eles aqui lado a lado pra vocês terem uma ideia da diferença Olha aí Você vê que ele tem um pouco mais de curvas, né? Do que o M720 E é um mouse que ele tem 8000 dpi de precisão É um mouse bem mais preciso Aqui no M720 Ele tem as chavinhas de seleção de dispositivo aqui Nesse botão lateral, né? Nesse 1, 2, 3, do lado dos cliques Pra avançar e retroceder E no MX Esses cliques de avançar e retornar estão aqui do lado Tem um botão de polegar também aqui Que tem também no M720 Mas diferente do M720 Ele tem essa rolagem de polegar lateral também Outra coisa que eu achei bem legal É que a rolagem principal dele É uma rolagem imantada, magnética Então você consegue sentir Primeiro, você consegue sentir o peso do metal Segundo, quando você clica no botão do meio aqui Pra liberar o magnetismo e deixar ela com a rolagem infinita Você também consegue sentir que o mouse dá meio que um pequeno tranco Que é o magnetismo ativando e desativando É um mouse que eu vou usar agora no ano de 2023 Ele vem com esse cabo aqui USB-C Pra carregamento da própria Logitech Eu amei que ele tem um velcro aqui Quem me conhece sabe que eu sou muito organizado Adoro usar essas coisas de velcro Então ele já vem junto E ele também vem com um pino USB Pra conexão do tipo Bolt A conexão do tipo Bolt é uma conexão recente da Logitech Uma tecnologia recente Diferente da tecnologia do transmissor USB do 720 E pro meu workflow de edição no Premiere Ele já se mostrou muito mais capaz do que o 720 Eu preciso de um mouse com uma boa resolução Mouse preciso pra cortes precisos no Premiere Nas minhas timelines, nos meus projetos Tanto pro canal quanto pros projetos da 3Play Pros clientes Cara, esse mouse aqui, não tenho o que falar A rolagem dele é muito mais fluida O clique do botão dele é muito silencioso A gente nem ouve o clique do botão Vou pegar o 720 aqui Vou botar aqui perto do lapelo E agora o clique do MX Cara, é muita diferença É um mouse mais pesado É um mouse que provavelmente eu vou comprar Uma case pra ele de transporte Eu não vou ser louco de pegar um mouse desse E jogar na mochila de qualquer jeito Quando eu viajar Uma coisa que é legal mencionar também É que ele tem o Lodge Options Plus Que é o aplicativo de personalização De customização dos mouses da Logitech Dos teclados, enfim De todos os dispositivos que a Logitech Comercializa tanto o Bluetooth Quanto com a tecnologia Bolt Com esse pino de transmissão sem fio E aí você consegue configurar ele Pra ter comportamentos diferentes De acordo com o aplicativo que você está usando Então no Premiere Eu já selecionei aqui alguns botões Essa barra de rolagem lateral aqui Eu configurei pra ser o meu mais e o meu menos O meu zoom da minha timeline Esses botões aqui eu configurei pra eles Navegarem entre os cortes das camadas E a rolagem principal, né Essa rolagem central aqui É a rolagem que rola mesmo pela timeline Então, cara, achei fantástico Eu tenho configurações próprias pro Edge Que é o navegador que eu gosto de usar E pra cada aplicativo, pra cada programa Se você estiver no Lightroom Você consegue configurar os botões pra dar zoom Pra dar Ctrl Z, pra dar um refazer Então achei bem legal Eu tô me adaptando ainda, né Ele é um pouco mais pesado Mas ele é muito mais fluido do que o M720 Volto a dizer, é um mouse fantástico Eu dei um mouse desse pra Julia Julia usa ele nas edições dela também Mas o meu já tava dando sinal aí De cansar se já tinha um bom tempo E agora, principalmente quando ele começou A dar esses problemas de clique duplo Eu lembro que eu até cheguei a pesquisar na internet Sobre esses problemas de clique duplo Mas não tem o que fazer Tem que abrir o mouse E eu não me senti confiante De fazer esses procedimentos, né Então tá aí MX Master 3S Meu novo companheiro Espero que ele dure aí Pelo menos uns 3 anos Esse é o cara Fantástico, fantástico, fantástico Eu vou deixar mais imagens dele aí pra vocês E é isso Tamo junto Se inscreve no canal Se você gostou desse vídeo Dá um like Ajuda muito a gente aqui Vocês estão inscritos no canal Vocês estão assistindo os vídeos E vocês não estão dando like, gente Pelo amor de Deus Se você estiver numa TV Clica no botão pra baixo Lá da sua TV Que vai aparecer as opções ali de like E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho